Olá pessoal, eu sou professora Girlane Silva e estou de volta com mais uma aula de ciências. Eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, usando vestido marrom e um casaco jeans. Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância do autocuidado. Bem, se a gente for pensar nessa palavra, cuidar de si mesmo, é cuidar de si. E aí eu já trago uma pergunta para vocês. Será que existe uma área mais importante na nossa vida que merece mais cuidado? Dê uma olhada nesse slide. Se você fosse escolher uma área da sua vida que teria mais importância para você se dedicar mais, qual seria? A área social, a área espiritual, a área física, a área profissional, a área pessoal, psicológica ou qualquer uma outra área? Bem, eu quero que você reflita sobre essa pergunta aí na sua casa. E até o final da aula você vai pensar se a sua resposta foi a mesma. Mas para que você consiga refletir melhor, primeiro a gente vai dizer, definir o que é autocuidado. Dê uma olhada no slide. O autocuidado envolve a atenção e a ação que uma pessoa exerce sobre si mesma em prol de alcançar uma boa qualidade de vida. E isso vai envolver reconhecer as necessidades do corpo e da mente, melhorar o estilo de vida, evitar atos nocivos que coloquem a saúde em risco e conhecer e controlar os fatores de risco que levam às doenças. E é importante, gente, a gente pensar que autocuidado não significa estar bem o tempo todo. O autocuidado, né, ele requer que a gente adquira um equilíbrio para que a gente possa abraçar e acolher os momentos bons e também os momentos ruins. E a tomada de decisão que a gente vai ter sobre aquele momento. Aí uma outra pergunta que eu trago, né, para você. Será que tirar um tempo para cuidar de mim, para investir na minha saúde, para melhorar os meus hábitos, será que isso é egoísmo, gente? Dê uma olhada no slide. Eu trouxe o exemplo para vocês da família da Dandara, né? Observem aí que cada integrante da família vai ter uma prioridade. O irmão está pensando no jogo, a irmã está pensando lá em dançar, o pai está pensando no trabalho, a Dandara, né, a nossa amiguinha, está pensando nos estudos. E olha esse personagem especial aí, gente, a mãe da Dandara. Veja que a prioridade dela é a família inteira, né? Então, enquanto as pessoas estão pensando em prioridades específicas, ela não tem, ela está pensando em uma família inteira, né? E aí, gente, poderia ser qualquer outra pessoa da família, mas eu trouxe, né, a mãe justamente porque isso acontece muito com as mulheres em casa. Elas acabam tomando toda a família como prioridade e não estou falando necessariamente de prover, né, da necessidade financeira. De mais de ter aquele cuidado com cada membro da família, tá? E isso são números, isso acontece muito mais com as mulheres. Observem aí, né, esses relatos. Não estudo nada há um ano, fico em casa o dia todo limpando e cozinhando. Enquanto minha mãe trabalha, cuido do meu irmão de 12 anos e do meu filho de 3. Além disso, estudos apontam que 23% das mulheres que abandonam a escola precisam cuidar da casa, não é mesmo? Inclusive, gente, a gente tem um projeto, né, de lei que prevê uma aposentadoria para donas de casa, porque essas mulheres abdicam dos seus sonhos, né, de construir, de priorizar algo para si, para estar cuidando da família. Então, autocuidado é importante, todos devem praticar o autocuidado. Inclusive, é importante para si e também para que você possa, né, cuidar das pessoas que você ama. Mas, professora, como é que eu posso praticar o autocuidado? Bem, gente, o autocuidado, ele vai envolver práticas, né, que vão garantir o seu bem-estar. O seu bem-estar físico, o seu bem-estar social, o seu bem-estar mental, né? Isso vai incluir uma série de práticas e eu trouxe algumas para vocês. As primeiras, elas vão estar voltadas para o bem-estar físico. E aí a gente já começa a falar do cuidado íntimo, né, de se cuidar, né, dos hábitos de higiene, né, de você cuidar do seu corpo, porque a gente sabe que a higiene, ela está atrelada, relacionada à saúde. Então, é importante que você se cuide, que mantenha uma higiene, né, um cuidado íntimo. Um outro tipo de cuidado é manter uma alimentação saudável. Dá uma olhada no slide. A gente sabe que os nutrientes, né, que os alimentos contêm nutrientes que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, manter, né, dentro do possível uma alimentação equilibrada, né, observe aí que a gente tem diversos tipos de alimentos, gente. E se a gente for olhar bem, a gente tem muito mais alimentos que são naturais do que aqueles que são processados, né, que a gente sabe que estão relacionados a malefícios na saúde. Então, cuidar da sua alimentação é estar cuidando, né, do seu corpo. Bem, uma outra forma de cuidar do seu corpo é praticar exercícios físicos, seja qualquer idade. Criança, adulto, idoso, é importante essa prática, inclusive para prevenir doenças. E por isso eu trouxe algumas dicas, né, do professor de educação física, o Anderson Pinhel, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância das atividades físicas e do movimento. E fica ligado porque tem dica aí também de movimento, de exercícios que você pode fazer na sua casa. Dêem uma olhada no vídeo. Olá, pessoal. Eu sou o professor Anderson Pinhel. Eu ajudo pessoas a terem uma melhor qualidade de vida saindo da inércia. Então, eu trabalho há muito tempo com movimento. Nosso corpo, ele foi feito por Deus com uma engenharia perfeita. Nós temos músculos, ossos, tendões, articulações. Toda essa engenharia nos permite realizar amplos movimentos e inúmeros movimentos. No cotidiano, a gente anda, corre, sobe escada, corre até um ônibus para que a gente possa pegar a condução em tempo. Enfim, muitos exercícios que são básicos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, vão fazer com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida e maior longevidade. Então, uma pessoa que fica muito tempo em inatividade física, isso traz diversos efeitos deletérios, ou seja, muitos prejuízos para a saúde. Obesidade, osteoporose, hipertensão arterial, enfim, diversos problemas que todo mundo já sabe. O que eu trago para vocês hoje? Informações básicas do que nós devemos realizar para que a gente faça com que esses problemas fiquem bem para distantes, muito distantes. Música Eu espero que com essa breve apresentação, essa breve explanação a respeito do movimento e do exercício, vocês possam ter ideia daquilo que podem realizar em casa, trazendo grandes e inúmeros benefícios. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Bem, gente, gostaram das dicas? Mais uma coisa é certa, se praticar exercícios, se manter em movimentos, é importante, é importante também que na hora que o nosso corpo nos manda sinais, nos envia sinais, é importante que a gente respeite o descanso do nosso corpo. Muitas vezes a gente se encontra envolvido em muitas funções sem parar. Isso pode levar a um desgaste físico e também a um desgaste emocional. Então, durma regularmente, né? Corra atrás das suas metas, dos seus sonhos, mas compreenda quando o seu corpo pede para descansar. Então, você vai correr atrás, mas você também vai entender que o seu corpo, ele precisa desse momento de descanso para recuperar as energias. Quem que vocês acham que está aproveitando mais o passeio? Quem está aproveitando mais? O homem ou o cachorro? Fica claro aí, né, gente, que olha como o homem traz um monte de preocupações e acaba não vivenciando o momento. E a gente faz isso o tempo todo, né? A gente está sempre preocupado com alguma coisa, né? Sempre se sente culpado pelo passado, sempre está planejando o futuro e esquece de viver o presente. Então, uma forma de autocuidado é permitir-se viver o presente, as sensações, é sair e realmente se desligar e aproveitar apenas aqueles momentos, deixar um pouquinho as preocupações de lado, porque elas vão continuar lá. Aí você consegue, então, se dedicar àquilo que realmente te faz bem. E é importante também, gente, reconhecer os nossos limites. A mídia tem vendido, sobretudo para as mulheres, uma falsa ideia da super heroína que dá conta de tudo. É só dar uma olhada aí na imagem, né? Ela dá conta da casa, do filho, do emprego e estética, porque sim, tem que dar conta de tudo e ainda tem que estar dentro de um padrão. Sem olheira, sem rugas, sem nenhuma marca de cansaço. Mas a gente sabe que na vida real a coisa é um pouco diferente, né? Nós ficamos cansadas, nós não damos conta de tudo, né? E a gente tem marcas, a gente traz as marcas do nosso cansaço. Então é importante reconhecer os nossos limites, né? E é normal também que a gente não dê conta de tudo, tá? Super herói, gente, só vai existir lá no cinema. Mas que a gente pode, né? Para que a gente possa dar conta ao máximo das coisas que a gente se propõe a fazer, a organização vai ser bem importante, né? Então dê uma olhada nesse slide para vocês conhecerem o próximo autocuidado que a gente vai falar. Gerencie o seu tempo. Faça uma lista de tarefas e tente cumpri-las ao máximo. A organização é fundamental, mas existem coisas que podem ser resolvidas depois. Crie uma lista de prioridades e resolva tudo ao seu tempo. Bem, e aí eu vou fazer aquela pergunta indiscreta que ninguém gosta de responder. E a sua saúde mental? Como é que anda, né? Gente, vocês já ouviram aquela frase que é melhor estar chorando em Paris, né? Do que estar feliz aqui numa situação mais simples? Pois bem, essa frase é muito mentirosa, gente. A saúde mental, ela é extremamente importante e ela deve ser cuidada, né? Se a gente quiser evitar, né? Alguns distúrbios, como é o caso da ansiedade e da depressão. Bem, mas como é que posso, professora, cuidar da minha saúde mental? Está todo mundo falando tanto nisso. Gente, a saúde mental, ela vem de pequenas atitudes, né? Primeiro que a parte do exercício físico, ela é extremamente importante para a liberação de hormônios de satisfação. Então, pratique exercícios, né? E outros exercícios que você pode praticar em si também, né? É não se comparar, a gente não pensar que a vida dos outros é perfeita, né? E a sua vida. Então, você não se compare, seja você mesmo, né? O seu padrão. Você vai correr atrás das suas coisas, mas não compare a sua vida, né? De outra, com a de outra pessoa para não gerar ansiedade. É importante também a gente reconhecer as nossas pequenas conquistas, né? A gente ser grato por aquilo que está acontecendo, por cada passo, né? De forma a não gerar ansiedade, gente. Ansiedade é o mal do século. E a gente precisa viver, buscar um equilíbrio, né? De forma que a gente não seja acometido por esse mal. Tudo bem? E uma forma, né? De a gente praticar, de cuidar da saúde mental, é desenvolvendo a autoestima. Professora, o que é uma autoestima, né? É aquela avaliação que você faz de si mesmo. Como é que você se avalia, né? Você se acha o bastante? Eu estou falando isso aqui porque muitas vezes, gente, a gente não se acha. A gente não se reconhece. A gente não pensa que a gente merece o melhor. Tudo bem? Inclusive, a gente tem, né? Dentro das nossas relações interpessoais. Na relação com os nossos cônjuges. Com os nossos afetos. Né? As relações amorosas. E também relações de amizade. A gente sempre está numa situação ali que você acha que você não merece nada melhor do que aquilo, né? Quantas pessoas não passam por situação de violência porque ela acha que aquilo ali é o máximo que ela merece. Então, pratique a sua autoestima. Se autoavalie de uma forma positiva, gente. Valorize cada passo que você consegue. Né? E como é que eu posso estar cuidando da minha autoestima? Não é uma questão apenas de espelho, né? Invista em você. Procure alguma coisa que você goste de fazer. Priorize-se, né? Em alguns momentos. Eu sei que muitos estão atarefados com filhos, com muitas funções. Mas se dê essa prioridade, tá? E nunca deixe que ninguém te faça duvidar que você merece o melhor. E já que a gente está falando em saúde mental e autocuidado, a gente sabe, gente, que a vida não é essa positividade, né? Tóxica que a mídia, né? Que as redes sociais quer passar. Muitas vezes a gente realmente não vai estar bem, tá? No entanto, um exercício importante é você reconhecer que você não está bem, né? Então, converse com pessoas sobre os seus problemas, né? Você pode ter um vínculo, uma relação com o familiar ou você pode também procurar ajuda de profissionais. E aí, nesse aspecto, eu trouxe para vocês, neste contexto, eu trouxe para vocês aí o contato do CVV, né? Onde você pode conversar sobre os seus problemas. Muitas vezes as pessoas precisam apenas desabafar. E um outro contato, gente, que eu também quero deixar para vocês, né? Já que a gente falou, né, nas relações interpessoais, e a gente sabe que existem muitas relações que são abusivas, né? É o diz que denúncia. Então, se você está sofrendo, se você passa por uma relação abusiva, né? É importante você denunciar, tudo bem? Então, diz que aí, 180, se você está passando por isso. E se você conhece alguma pessoa que esteja passando, você pode recomendar esse número aí para essa pessoa e ajudá-la. Bem, gente, a gente poderia passar aqui o dia todo falando de formas de você se priorizar e se cuidar, tudo bem? Mas o nosso tempo é curto. Então, a gente vai voltar lá para aquela pergunta que eu fiz para vocês no início. Qual é a área mais importante na sua vida que merece maior investimento? Dá uma olhada no slide. A resposta, gente, é nenhuma, né? Não existe uma área mais importante. A nossa vida é movida por diferentes áreas e para alcançar o equilíbrio é importante se importar com cada uma delas. E é isso que a gente faz quando a gente pratica o autocuidado. A gente vai estar investido em diferentes áreas na nossa vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam sobre isso, sobre o que vocês merecem. Então, é isso, pessoal. Busca o equilíbrio, se cuide, se ame e não aceite menos do que o melhor. Eu já vou ficando por aqui. Até a próxima!